Tô louco. E falando em Viado do Rio, quando você descobriu a sua sexualidade? Você falou, ai, eu gosto de... Gente, desde sempre. Vocês já foram desde sempre? Não. Eu desde sempre, mas eu ainda tentei assim. Falei, ai, bicha, depois que eu provei... Só pra ter que ser boa. Ah, não, eu fiquei com muita menina. Mas eu sempre soube. Mas você perdeu o bebê com menina? Perdi a bebê com menina. Eu perdi com menino. Ah, você já... A primeira vez que eu beijei, eu beijei de 14 anos. Eu beijei já um menino. Porque eu já sabia, quando eu era novinho, com 8 anos, eu me apaixonei pelo meu melhor amigo do colégio. E aí, o nome dele era Leonardo. Nossa, gente. Não sei se eu devia ter falado isso. Mas, enfim. É... É fictício, não é não, gente. Não é Leonardo, é Leopardo. Enfim. Daí, me apaixonei por esse menino. E eu lembro que na época, a gente era meio que adolescente, assim. E ele falou, ai, eu vou chegar na menina, não sei o que. Eu vou, tipo... Era uma adolescente, mas meio criança, sei lá, 11 anos. Ai, vou mandar uma carta pra Natália. Nossa, falei o nome da outra menina. Pra falar. Natália, foda-se. Todo mundo tá vendo essa porra aqui. Paciência. Aí, ele falou, vou mandar uma carta pra Natália. Eu fiquei putaço. Ai, não manda. Ai, não manda. Manda carta pra Natália. Eu falei, nada a ver, você é Natália. Nada a ver. Porque eu já senti alguma coisa por ele. Então, foi aí que eu comecei a questionar. Só que a minha família é toda evangélica, né? Eu vim de uma família evangélica. A minha madrinha é pastora. Então, assim... Eu questionava muito, né? E a igreja faz a gente questionar muita coisa. E aí, eu questionei muita coisa. Falei, meu Deus, será que eu sou? Mas será que eu não sou? Não sei o quê. E aí, eu conheci no Orkut. Ai, Orkut fazia a gente fazer coisas muito loucas. Amava. Amava também. Aí, eu tinha meus fakes lá no Orkut. Não? No Orkut? Falei, eu tava nos meus fakes tudo. Tinha fakes lá. A amiga, dava pra transar, tipo, no Motel Ognite. Dava pra transar no Orkut, gente. É com fake. É, escrevendo, né? Tipo, assim, chupa o bico do seu peito. Fecha os feridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.